Adaterás 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 se ae né a e e e e e a e a Péle bhi mein, tu isse vilao Pehli napa hi, milte laga Tu nè chua, sakhdo hume Marham, marham, dil pe laga O sab kuch hi, pita dheghe O sare ho shikawa dheghe Agar tujhe ho gaya kuch Sari dunia, jala dheghe Agar tujhe ho gaya kuch Sari dunia, jala dheghe O, O, O O O, O, O Oh, oh, oh O que é isso? Não sei oito, não sei se nem gekta Não sei se você as harina Me dizer douce Bata Dena Mãe aris lhe se Khud se Zara la Bata Tuvhe gha Milo Bata Dena Mãathe se Laga Lungha Atchukhe Mãe Pair Dere Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 É isso aí Amém. 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 Amém.